A Grupeche é uma empresa que está situada na Gafanha da Nazaré. É uma seca tradicional, um produto tradicional português. Achamos que é muito importante estarmos aqui porque queremos que a nossa marca e o nosso bacalhau Islândia, que achamos que é um produto de muita qualidade, seja conhecido não só no norte do país, mas em todo o território nacional. E é para isso que cá estamos. Boa noite.